O cilindro de gás natural veicular de um carro, gente, essa imagem que eu vou trazer agora é o seguinte, o posto de combustíveis, vamos ver aqui né, aqui, para aqui, só para, aqui já foi né, não deu tempo nem de contar, foi tão rápido a explosão, foi tão rápida a explosão que não deu tempo nem de contar, a caminhonete já explodiu, ó, posto de combustíveis, tudo tranquilo e tal, tem um local lá só de GNV, Itália e Coisa e Coisa de Itália, todo mundo estacionando, movimento normal, e de repente vai chegar uma caminhonete e esta caminhonete vai, na realidade, ó, a caminhonete está aqui, ó, ela vai abastecer lá de GNV, só que de repente ela explode, ela explode, tudo isso nesse posto na Marginal Tietê, na zona norte de São Paulo, pode encher a tela agora, porque as causas do acidente, aí já estão sendo apuradas, e aí, por sorte, não houve feridos, apenas danos materiais, vejam só, imagina, olha o estrago que houve lá, imagina quantas pessoas poderiam ter morrido por conta dessa explosão, mas graças a Deus, ninguém morreu, mas poderia ter tirado a vida de pessoas, foi só danos materiais, mas olha o tamanho do estrago, com essa explosão desse cilindro de gás, nesse posto de combustível, no caso de GNV, ó, agora, ó, foi tudo para os ares, como as imagens, agora, essa imagem é a mais impactante, ó, vocês vão ver agora, ó, quer ver, ó, olha o tamanho do estrago, ó, tudo isso aqui em São Paulo, nós vamos ficar acompanhando tudo de perto, daqui a pouco, então, eu volto com mais informações sobre essa explosão em um posto de combustíveis na Marginal Tietê, zona norte aqui de São Paulo.